Música E mesmo ao passar do tempo hei de ver Você junto a mim Nada ficou para esse prazer A ver, enfim Vou gostar, ele irá E com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acabará Olha, eu te amo Se quero tanto Vem dar teu corpo no Não, não é mentira Sem conflito de amor Com você tudo fica bom Olha, eu te amo Se quero tanto Vem dar teu corpo no Não, não é mentira Sem conflito de amor Com você tudo fica bom Tudududu, turudududududu Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Planeta Xuxa Cabe, turududududu Estou louco pra te ver Cabe, turudududu É seu nome do seu querer Cabe, turudududu Estou louco pra te ver Cabe, turudududu Se lembrou a falta do tempo É de ver Você junto a mim Nada se compara a ele Que saber, a ver É enfim Se eu gostar Ele irá Se com você sonhar Só me dá Que esse amor Que não se acabará Oh, yes Oh, yes Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo no Yeah Não, não é mentira Nem hipoterapia É amor Com você tudo fica bom Olha, eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo no Não, não é mentira Nem hipoterapia É amor Com você tudo fica bom Com você tudo fica bom Fica bom Fica bom Com você tudo fica bom Tchau, tchau Tchau